Estamos de volta com Atitude Empreender. Nímio, depois de Foz do Iguaçu, você percorreu várias cidades até que então chegasse a Poste de Caldas. Como que foi esse percurso? Bom, do início sempre o trabalho é difícil, né? Eu sempre procurei fazer a minha área e tudo mais, mas todo profissional no início da carreira não é tão simples, né? Então acabei, não deu muito certo em Foz do Iguaçu e precisava trabalhar. E aí nós decidimos, com a minha esposa, né? Nós vamos trabalhar, precisamos juntar um pouco de economia para poder escolher algum lugar que nós possamos ficar, porque depois de formado você não tem muitos recursos. E aí nós decidimos viajar para Mato Grosso. Fomos no interior de Mato Grosso, chamado Tangará da Serra. Por ocasião eu conheci uma pessoa que era gaúcho também, que se fala, aí eu me formei na cidade, era de Rio Grande, né? E aí me convidou e falou assim para mim, ó, nós estamos precisando de um cirurgião aqui em Tangará da Serra, eu pago tudo o que você precisar. Aí fiquei pensando, será que é verdade? Pegar minhas coisas, vou lá e chegando aqui você vai ter o teu salário que você está pedindo. E pensei assim, pensei. E aceitei. Saímos e fomos. Chegamos em Tangará da Serra, dia seguinte, todo mundo recebendo um hospital bem ajeitado dentro do lugar, no interior, assim, referência da região toda. Tinha UTI, tinha pronto-socorro, uma cidade bem ajeitada, né? E chegamos lá, todo prometido, assim, tudo como tinha combinado, deu tudo certo. E aí começamos a trabalhar, trabalhei como cirurgião geral lá. E aí o salário era bem mais interessante, assim, para começar a vida, né? Quase não tinha atendimento no SUS para ir atender, o SUS era pago. Naquela ocasião já era R$ 70,00 uma consulta, né? Uma divergência porque tinha um consórcio dentro do município e pagava, pagava bem na ocasião. Então, nós acabamos trabalhando lá, minha esposa é enfermeira, é administradora hospitalar, né? Fez administração hospitalar no povo de graduação dela. Então, nós chegamos lá, ela administrou um grande pronto-socorro lá e eu trabalhei no hospital da região, né? Ficamos lá um ano e meio, mais ou menos, trabalhando bastante, né? E aí começamos, só que não conseguia fazer aquilo que eu queria. Que era a oncologia. Que era a oncologia, eu sempre quis fazer. Eu poderia ter ficado lá. Se era economicamente pensando assim, e ficaria lá. O pessoal não queria que eu voltasse, né? Fizeram, aí falei, não, mas eu quero. Eu sabia que o que eu queria era fazer oncologia. Mas não sabia que era tão difícil trabalhar nessa área, né? Aí ficávamos lá, viajávamos, tudo assim. Se você pensar, falando assim, enganhos, é muito interessante. E aí nós queremos sair em uma cidade maior, né? E recebemos uma proposta para Campo Grande. Campo Grande, ficamos um ano e meio lá. Era um hospital de 15 andares. Me lembro o nome, El Kadri. Era um turco lá que ofereceu, poxa. A oferta era irrecusável, né? Aí acabamos saindo com a economia que tínhamos juntado, que é uma cidade de um milhão de pessoas. E com a tentativa de trabalhar lá na minha área. Chegamos lá, mesma dificuldade. Um ano trabalhando lá. Fui preceptor de cirurgia no hospital lá em Campo Grande. Acabei trabalhando muito, operava algumas coisas oncológicas. Mas não era o que nós queríamos. Começamos a viajar. Fui para Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, Salvador, onde tinha possibilidade de ter oncologia. E Poços surgiu como? Poços. Notava isso. Aqui assim, um dia nós estávamos na internet, né? Que agora a internet é o mundo, né? Por ocasião estava assim. Necessitamos de cirurgião oncológica em Poços de Calva. E eu não conhecia Poços de Calva. Nós não conhecíamos. Nós somos do Rio Grande do Sul e Paraná. E Mato Grosso. Aí, nós ligamos. Aí, falei com a diretora da Santa Casa, a Regina Siof. E prontamente falou assim, ó, estamos precisando aqui. Venha conhecer a cidade. Oferta de trabalho, oferta de salário. Interessante. E a minha esposa estava grávida de seis meses. E aí, aquela ideia que eu te falei. Juntamos para poder conhecer cidades. Aí, falei assim, vamos lá em Poços de Calva. Vamos conhecer a cidade. Nós viemos, entramos aqui na cidade. Na entrada, assim, nós gostávamos muito da cidade. Um ambiente assim, agradável. Aquela sensação. Ficamos no hotel aqui, uns três meses no hotel, para ver se era o que nós queríamos. Interessante que nós viemos para voltar, só para conhecer. Acredita que nós não voltamos mais? Já ficou. Nós ficamos aqui. Ficamos três meses no hotel. E já entrando na Santa Casa. Foi aquele processo todo. Deu certo, Poços de Calva. E foi indo e entrei aqui no centro de oncologia em Santa Casa, que estava precisando de cirurgião oncológica. Porque para ter o centro de câncer, de alta complexidade em câncer, pelo SUS, tem que ser assinado por um cirurgião oncológico que tem titulação. Titulação pela cancerologia, né? Não é só residência médica que tem titulação. Então, aqui na Alcacia, eu não tinha nenhum cirurgião oncológico. Estava quase fechando o centro de oncologia da Santa Casa. Aí, chegamos aqui e acabei aceitando a proposta, montamos o serviço de oncologia. Isso foi em 2006. E esse serviço começa em 2006, então, o CACOM, né? O CACOM. E que presta um serviço fantástico, não só para quem vive em Poços, mas também para as pessoas de toda a região. No próximo bloco, você vai contar para a gente, como foi esse início da montagem do CACOM, né? E falar do trabalho que você desenvolve lá. Nós vamos agora para um breve intervalo e retornaremos com a nossa entrevista.